Oi gente, nesse vídeo aqui eu quero ensinar pra vocês como fazer um suporte pra colocar o celular pra gravar. Eu apanhei tentando equilibrar o celular aqui e ali, era caixa de sapato, era copa, era lata, até o degrau daquela escada doméstica eu usei pra tentar equilibrar meu celular, mas eu tava arriscada a perder meu celular, porque ia cair e ia quebrar. Então, eu tive a ideia de fazer essa engenhoca que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, interessante. Eu não vou expor o material que eu usei aqui na mesa, mas eu vou deixar listado aqui embaixo, tá? Tudo o material que eu usei, vocês assistam o vídeo, se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal e vejam só, olha. É um T PVC, aqui em cima eu coloquei um T de energia, daquele grande com duas entradas, ó, pra plug. Aqui eu coloquei uma lixa de unha, cortei uma lixa de unha, encapei com uma fita crepe. Olha aqui, ó, a fita crepe larga. Pra, como essa parte aqui, ó, do T é estreitinha, não equilibra o celular. Então, eu colei a lixa de unha nessa parte, eu usei a fita banana, que é um tipo de fita dupla face. Olha onde eu coloquei o parafuso pra unir um T ao outro T. Furei aqui com a chave de fenda quente. Eu gasto gás adoidado esquentando chave de fenda pra furar e faca pra cortar. Tá, eu furei aqui, ó, furei os dois T's. Olha aqui, ó, o parafuso onde saiu, ó, aqui embaixo. Eu coloquei aqui uma ruela de borracha, daquela ruela, daquelas borrachinhas de torneira. Coloquei a porquinha aqui, ó, centralizei o parafuso aqui pra não pegar nas beiradas, porque é mais estreito. Olha como ficou. Entenderam bem? A lixa de unha, fita banana, o parafuso aqui embaixo, pra unir os dois T's, a ruela de borracha, a porquinha. E depende da altura que vocês quiserem, vocês coloquem o que vocês colocam aqui embaixo. O meu, eu coloquei esse cano aqui, ó, encaixa perfeitamente aqui, olha. Coloquei uma latinha de iogurte, ó, pode ser aquela latinha de tempero também de alho e pimenta. Coloquei cheio de brita, aquela pedrinha de fazer concreto. Enchi também aqui o cano com a mesma pedrinha pra ficar pesado, pra equilibrar. E aqui você encaixa esse cano aqui, ó. Ó, encaixou aqui, beleza. Olha aqui, que ótimo. Se vocês gostaram, ó, é só arriscar fazer. Muito simples e barato, tá? E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Beijo.